Tem clássico do futebol carioca, pessoal, e é pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Já conto pra vocês a data, horário, onde vai passar esse jogo, pessoal. Deixei na descrição do vídeo aí alguns links, um de uma loja do Flamengo e outra do Botafogo e, pessoal, com ofertas exclusivas às duas equipes. Também deixei aí um link da Betano com um bônus primeira aposta e também, pessoal, um link com dicas do Carlos Totola, terceira rodada. Esse jogo será no domingo, dia 30 de abril, pessoal. Nesse próximo domingo, então, às 4 horas da tarde. 16 horas, horário de Brasília, desse domingo. Esse jogo, pessoal, vai passar onde? Onde você vai poder assistir esse jogo ao vivo? A Globo e o Premier estão anunciando a partida. Aí só tem que ver a questão no estado de vocês. Provavelmente vai passar aí para todo o Brasil Flamengo e Botafogo. É um dos únicos jogos do domingo às 16 horas, ok? Na verdade, o único jogo do domingo às 16 horas. Só tem Flamengo e Botafogo. Então, possivelmente, passa para todo o Brasil. Certo, pessoal? Deixem aí nos comentários quanto que você acha vai ser esse jogo, placar, quem marca os gols, e quais são as perspectivas aí que você está achando aí para Flamengo e Botafogo neste ano no Campeonato Brasileiro. Bom jogo, abraço, até mais.